De Itaúna, no centro-oeste de Minas, que um ônibus, Roseli, pegou fogo, um ônibus coletivo pegou fogo e a chama se espalhou para uma casa e acabou matando um cachorro, Roseli. Tudo isso aconteceu em Itaúna, em um bairro, e esse incêndio também atingiu um estabelecimento comercial. Foram gastos, segundo os bombeiros, 4.500 litros de água para apagar as chamas. E segundo os moradores ali, foi um incêndio criminoso, Roseli. E conseguiram salvar o cachorrinho? Infelizmente, o cachorrinho foi vítima desse trágico incêndio. Que triste, João Vitor. Muito triste. A Polícia Civil agora abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio. Que parece, então, que tenha sido criminoso. Criminoso, segundo as testemunhas ali, por volta da redondeza ali.